A professora Neiva Ampolini dos Santos recebeu ontem na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão moção de aplauso pelos serviços prestados no setor de educação da comunidade beltronense. A iniciativa foi do vereador Valmir de Litonelo, PMN, e recebeu aprovação unânime. Então os 10 vereadores homenageou nessa tarde a professora Neiva pelo relevante trabalho que ela fez ao nosso colégio, o Madre Boaventura, no bairro São Miguel. Ela por 17 anos é diretora, então ali ela prestou um excelente trabalho pela comunidade e nós estamos então a Câmara homenageando e fazendo esse reconhecimento por tudo que ela tem feito. Então eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram favorável a esse requerimento. Ela sempre está dedicada e você vê quem está nos assistindo para cuidar aí numa sala de aula com mais de 30 crianças, não é fácil. E ser diretora também num colégio, que nem o bairro São Miguel tem, muitas crianças. Então ela trabalha em tempo integral, ajuda ela desde a manhã até a tarde, ela está lá dedicada e a gente está fazendo então essa grata homenagem à professora Neiva. Neiva é natural de Francisco Beltrão e mãe de três filhos. Tem formação no magistério, é graduada em economia doméstica, pós-graduada em metodologia de ensino do primeiro grau, supervisão e gestão escolar e também em psicopedagogia. Atua na educação há 29 anos, período em que exerceu funções de professora do Mobral, escola de jovens e adultos, séries iniciais, coordenação e direção de escolas. Por cinco anos, foi diretora da Escola Municipal Sagrado Coração do bairro Padre Urico. Há 17 anos é diretora da Escola Municipal Madre Boaventura no bairro São Miguel. Um dos marcos de sua carreira é tornar realidade a nova escola, com melhor espaço e conforto para os alunos. Ela também conseguiu a implantação do ensino em tempo integral para 300 alunos, ofertando ensino, alimentação, oficinas e recriação. Emocionada, ela agradece a todos que auxiliam a promover o aprendizado e bem-estar dos alunos. Nossa, a emoção é muito, é grande. A gente volta até o passado e relembra o que a gente fez quando eu recebi o convite. E li, eu até pensei, meu Deus, é mesmo, eu fiz isso, fiz isso, né? Mas é muito gratificante, eu acho que é uma valorização que eu quis dividir com todos os meus colegas, professores e diretores. E também que as pessoas que passaram por mim, que elas deixaram delas, né? A gente nunca faz nada sozinho. A gente cresce através do apoio das pessoas. E eu diria assim, ó, eu amo o que faço. E se eu voltasse ao passado, eu faria tudo novamente, quem sabe ainda melhor. Quanto eu tiver pique força e saúde, eu estarei contribuindo para as crianças, para as comunidades de Francisco Beltrão. É muito gratificante a gente ser professor, e mais ainda quando a gente é valorizado pelas comunidades, pelos pais das crianças.